Vá de Vá de Deus Vá de Vá de Deus 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 Explicar Eu diria que Verdade há Cristo é mais do que Você pode pensar Eu diria que Eu diria que Eu diria que Eu diria que Se eu soubesse como explicar Eu diria que verdade há Explicaria desse amigo meu Que morto foi na cruz e ressurgiu Se eu soubesse como explicar Eu diria que é preciso crer Cristo é mais do que você pode pensar Amigo que é igual Eu diria que é igual Eu diria que é igual Foi amor Quando Deus aqui Neste mundo viu Homem se tornou Oh que amor Quando meu bom Deus Carpinteiro foi Quando aqui andou Foi amor Quando veio meu Jesus Pra nos conceder Nova vida e luz Foi amor Foi amor Ao sofrer na cruz Por mim Por mim Um pobre pecador Foi amor Foi amor Foi amor Quando Deus desceu Eu morrer em dor Por um pobre ser Sem qualquer valor Sem qualquer valor Foi amor Foi amor Ao sofrer na cruz Foi amor Ao sofrer na cruz Por mim Por mim Um pobre pecador 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 Cheios de esplendor Vem o rei Para nos trazer Nova vida por amor Que amor é esse Que fez meu Senhor Deixar no céu Seu trono de esplendor O Criador da terra Céu e mar Quem as estrelas Pôs em seu lugar Um grande amor Não posso explicar Que agonia Pôde suportar Por ímpios pereceu Com grande dor sofreu Que grande amor Que grande amor Qual o muito profundo O mar Qual o céu sem fim É o amor É o amor Do meu grande Deus Suprimento É pra mim Que amor Que amor é esse Que fez meu Senhor Deixar no céu Seu trono de esplendor O Criador da terra O Criador da terra Por ímpios pereceu Com grande dor sofreu Que grande amor Que grande amor Tua vida está em ordem Para encontrar Teu Senhor e Mestre Que está para chegar Guias teu viver Em harmonia Com aquilo Em que Cres Dás o testemunho De alguém Que renasceu Vives os teus dias Como Cristo Como Cristo aqui viveu Diz e agora Se é teu anelo Ver Jesus Estarás tu pronto Para encontrar Jesus Tu desejas vê-lo Quando vier em luz Ou será que constituirá Ou será que constituirá Surpresa encontrar Alguém que não esperas ver Seu olhar trará para ti Sentimentos de temor Ou paz Estarás tu pronto Para encontrar Jesus Para encontrar Jesus Tu desejas vê-lo Quando vier em luz Usas o teu tempo Para coisas de valor Coisas que apontam Para o céu Coisas de amor Cada ato teu É uma constante Busca para ser melhor Amas teu irmão Como a ti mesmo E ainda mais Já deixaste o mundo Já sentiste alguma paz Diz e agora Se é teu anelo Ver Jesus Estarás tu pronto Para encontrar Jesus Tu desejas vê-lo Quando vier em luz Ou será que constituirá Surpresa encontrar Alguém que não esperas ver Seu olhar trará para ti Sentimentos de temor Ou paz Estarás tu pronto Para encontrar Jesus Tu desejas vê-lo Quando vier em luz 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 Estarás tu pronto Oh, que benção é ter Jesus Hoje no mundo tão bom Sua presença vem nos trazer Mais segurança e poder Paz para o mundo tão bom 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 Paz para o mundoël Amar e quer salvar Jovem ou velho, quem for Só ele pode livrar-te Se deixares o teu pecar Cristo te chama Por que não vês? Reino a esperar Se hoje abrires teu coração Dejares Cristo entrar Em tua vida verás, enfim Um novo dia Enquanto é tempo, responde Grande preço por ti, abor Cristo te chama Atende já Ele diz, ó Senhor Eu vou Ele diz, ó Senhor Eu vou Atende já Atende já Atende já Atende já Ó vem pecador Vem já Atende já Atende já Atende já Quintas são as coisas que existe Em nosso mundo aqui Tenho me esquecido Que ele em breve Há de regressar Glorioso dia de ser Glorioso dia de ser Ao ver a face De meu Jesus Vem ajudar-me Ó Senhor Quando vier Quando vier Quando vier Quando vier Confiante eu estarei Orarei Venarei Venarei Esperando O breve O céu Voltar Pela graça De Jesus Sua face Eu te ver Quando vier Quando vier Pra mim Quantas são as coisas Que eu anseio Neste mundo Mal Tenho me esquecido Que uma vida pura Ele dá Caminhando com Cristo Eu estou E nunca Cesso Minha oração Venha Ajudar-me Ó Senhor Quando vier Quando vier Pode achar Me em prontida Quando vier Quando vier Quando vier Confiante Eu estarei Orarei Venarei Esperando Esperando O céu Voltar Pela graça De Jesus Sua face Eu te ver Quando vier Quando vier Pra mim Quando vier Quando vier Quando vier Quando vier Amém.